O evento para a gente poder ter outras coisas a mais no evento, tá? Geralmente sai do meu bolso mesmo, como sou professor da Rural, eu ajudo lá a fazer o evento. E aí eu... só mais um pouquinho, tem o Colégio Técnico da Rural, né, que tem o curso de hotelaria lá. Então eu pego o professor de hotelaria para fazer estágio também dos alunos, para fazer o coffee break. Então tem tudo, assim, um esquema interessante envolvido. Não é só o evento em si, né? Bom, agora vamos para a nossa palestra e falar o que é esse OVCV. Por que eu tirei esse negócio da cartola, falar do OVCV? Eu estou fazendo doutorado no Fundão, na COPE. E eu estou fazendo a minha tese, estou trabalhando com OVCV para a processar de imagem. Assim como o João faz tudo na mão, estou tentando fazer algo automatizado, mas isso é mais para frente. Eu estou embarcando também no hardwarezinho em mim, para ser mais prático. Então, coisas que estão acontecendo, não posso dar muito spoiler, porque senão a tese não sai. Então, eu vou só falar um pouquinho de mim, né, que eu sou a professora do curso GSI Lá da Rural. Sou formado, vou fazer doutorado, já fiz um mestrado em engenharia nuclear, lá na COPE também. Sou formado em engenharia eletrônica por lá da minha filha, lá nos idos de 90 e alguma coisa, 92 que eu me formei, não lembro mais. E trabalhei no Fundão, trabalhei desde 86 como técnica eletrônica até 2008, que eu fiz o curso da Pá Rural, fui a professora e passei e fui para a Pá Rural. Então, essa é o meu histórico. Então, o UD, eletrônica, é o agradável que a computação, programação, assiste o que eu. Conversando lá no almoço, eu programo desde o BASIC do Tecalo 85, passei o Tecalo 85, meu MSX 1.0 Hotbit, aí depois só foi engareando umas coisas. Vou perceber, né, o que é essa biblioteca? É uma biblioteca para a visão computacional. Tudo que você estiver fazendo em boa visão computacional, seja embarcado ou não, é muito provável que você esteja usando o OpenCV, mesmo que você não saiba. Por quê? Ele tem uma gama de algoritmos já implementada, absurdamente grande, que vai desde abrir uma imagem com qualquer extensão, extensão, né, a gente está falando de extensão, é tipo, né, JPEG, TIFF, a única coisa que ele não abre é o RAW direto, né, porque o RAW, geralmente, é papenteado, eles não têm. Então, como é que faz para o IP-ROL? A gente passa do DC-ROL, é o mesmo, é parecido com o F-ROL. O F-ROL é baseado nas bibliotecas do DC-ROL. É, porque o DC-ROL, ele é o cara que conseguiu, é o cara que mantém o DC-ROL, conseguiu hackear vários arquivos RAW das máquinas Canon, Nikon... A Nasson. A Nasson, tem uma gama, assim, absurda de máquinas que o cara conseguiu hackear e consegue ler, talvez, 95% da informação ali contida. O problema é o seguinte, o dia que trocar, deslocar um byte para a direita, não funciona mais nada, ele vai ter que fazer o RAW reverso novo. A coisa interessante é que ele abre coisa que o Lightroom não abre. Sim. Eu vi o Lightroom se recusar abrir porque a câmera era nova e ele abria, era na boa. É, não é que ele abria na boa, ele pegou algum conhecimento antigo de alguma câmera semelhante e abriu. Ele seguiu o padrão, não é uma câmera da Nikon, ele seguiu o formato da Nikon e foi. É, eu estou trabalhando em cima de RAW também. Por que eu trabalho em cima do meu doutorado em cima de RAW? Porque tem todas as informações da imagem ali. Você perde, assim, nada. Eu tentei levantar, como eu usei a Nikon para fazer as minhas primeiras imagens, eu tentei levantar a patente da Nikon, né, da leitura do arquivo, que basicamente é um TIF, mas é um TIF modificado. Tem campos que você está e está escrito, o campo é aqui, você olha lá, não está ali, entendeu? Tem coisas que eles falam que está, mas não está. É complicado. Cara, eu abandonei, foi o PC RAW que ele via e era menos perda de tempo. Então, sendo essa biblioteca livre, né, aberta, muita gente trabalha e contribui. Uma coisa que a gente tende a aprender a fazer, contribuir com as ferramentas que a gente usa. Eu tento contribuir com o FreeBSD, é o meu sistema básico, desde a versão 2.0, o 2.10, que eu acho que foi em 94, se não me engano, 93. Então, o uso do FreeBSD, como o desktop, já há bastante tempo. Desde que tinha que setar o XF36, as configurações do monitor na mão. As frequências, se for tudo. Então, é uma biblioteca aberta de revisão computacional e estão sendo implementados agora eles de Machine Learning. O que é Machine Learning? O que é Machine Learning? É basicamente experiência artificial, que você vai unir, junto com os algoritmos de imagem, de processamento de imagem 3D, visão estereográfica, tudo que se envolve junto com o Machine Learning. Tem mais de 2.500 algoritmos. E esses algoritmos não são algoritmos que alguém inventou e que está ali. São algoritmos que foram feitos na academia. Ou seja, foi publicado em paper. São estado da arte daquele tipo de algoritmo. Estão otimizados. Então, são algoritmos muito bons. Você não precisa perder tempo em fazer um novo algoritmo. A menos que você tenha descoberto alguma diferença ali que você queira, que vale a pena implementar. E tem várias linguagens. Basicamente, C, C++, Python e Java. Mas tem para outras coisas também. Tem outras linguagens que tem suporte para o OpenCV. E para sistemas? Para todos. Roda. De preferência um Unix. Seja FlipSD, NET. Ele está lá. No Windows, você dá um pouco mais de trabalho instalar, mas também está. Você pega a biblioteca binária. Para os outros Unix, você pode pegar a biblioteca em source. E compilar essa biblioteca e gerar o seu hardware. Eu, geralmente, compilo todos os códigos-fonte. Tirando o meu laptop, que eu tive que fazer para instalação esse final, essa semana, para fazer alguns testes. Eu coloquei tudo binário. O FreeBSD agora também tem um instaloge binário direto. O asterisco no VST significa... O FreeBSD, Dragonfly BSD, ou seja, todos os BSDs. É o Willcard, ou seja, o Google Coimbra. Suporte. A CUDA, OpenCR. Alguém sabe o que é OpenCR? É uma biblioteca. É uma biblioteca, não é gráfica, ou melhor, não é de som gráfica, né? Ela é uma biblioteca que ficou corrente ao CUDA. O CUDA, ele é uma linguagem da NVIDIA proprietária. O OpenCR tem, inclusive, a NVIDIA dentro. É uma tentativa de uma API totalmente voltada para usar transparência nas placas de vídeo. Ou seja, não importa a placa de vídeo que você tem, você usa a linguagem do PCL, e ele vai lá na placa de vídeo e processa no CUDA CORES, ou nos AMD CORES, lá, independentemente da placa que você está usando, tá? Dito. Fico curioso, mas OpenCR e OpenGL, qual seria a diferença? OpenGL é Graphic Library, né? Que é a biblioteca para gráficos 2D, 3D, que é um consórcio da OpenGL. OpenCL é um consórcio da NVIDIA, AMD, Intel. Tem mais outras círculos de empresa aí, como não me lembro o nome, mas é direcionada apenas para ser uma interface entre o sistema, que você está programando, e as placas de vídeo, tá? Não importa qual é a empresa que faz o corpo lá. Já o CUDA só funciona na NVIDIA, tá? E você tem que ter um compilador proprietário, se bem que agora o CELANG a partir do 8 estava começando a implementar, o 9 já está quase 100% implementado, a configuração de códigos CUDA direto, nativamente, no CELANG. Você não precisaria mais do compilador da NVIDIA, tá? Porém, eu não sei como é que está, porque o FreeBSD não tem... A única coisa que eu fico assim chateado não tem suporte à CELANG, porque a NVIDIA não lança os códigos nativamente pro FreeBSD, tá? Então, isso é um outro papo. Aqui tem uma lista de módulos que vem na instalação básica do OpenCV. Então, eu não vou nomear aqui, mas... Os principais são esses quatro aqui. O Core, Image Process, Image Codex e VideoIO. Ah, esse aqui, o Hard Graphic User Interface. São os cinco principais. O Core é que tem toda a biblioteca básica pra manipulação de imagens. O... Image Process pra fazer processamento de imagens. O Image Codex pra ver as imagens que você está vendo, inclusive, vídeos. O... o Hard Graphic User Interface é pra fazer janelinhas e interação com o mouse, o teclado. E o vídeo pra processamento de vídeo. Você pode capturar o vídeo direto de uma câmera, pode pegar um vídeo que está no teu arquivo e processar frame a frame ou o vídeo inteiro, depende de como você queira fazer. E alguns algoritmos de... fluxo ótico, algumas coisas bem interessantes. e aí tem todas essas carinhas aqui, mais esses outros carinhas aqui e mais esses outros carinhas aqui. Esses são os módulos que você instala o OpenCV já está ali sem você precisar fazer força. Tem mais uns trocentos extras que você pode habilitar na hora da população ou na hora da instalação. E não está aqui no estado, não é, você pode encontrar o aparelho onde eu vou receber. Na instalação do Linux, você precisa, antes desses pacotes aqui, se você quiser recompilar a biblioteca do código fonte. Se eu vou instalar o binário, não precisa de muita coisa que o APDGS deve instalar as dependências completamente. mas se você for instalar no código fonte, você tem que ter esses carinhas aí instalados. E opcionalmente, para aqueles módulos opcionais do OpenCV, você pode ter esses carinhas aí a mais. isso aí está tudo na página do OpenCV, acho que em abalte, com instalação, não me lembro. No FreeBSD, o FreeBSD tem uma coisa interessante, que não é um repositório da distribuição FreeBSD. Ele tem uma estrutura de portes, ou seja, são programas portados, adaptados para rodar nativamente no FreeBSD. Então, ele está numa estrutura dentro do sistema, que é dentro do diretório portes. Aí, aqui dentro, tem as categorias, gráficos, jogos, biólogos de russos, chinês, então tem várias categorias dentro do esporte que você tem esses programas ali dentro. E uma delas é de gráficos e tem a biblioteca OpenCV. Hoje, o OpenCV já está na versão 4.2, mas é que está disponível para a gente do FreeBSD, ainda é a versão 3.4.7. Ah, qual é a diferença? A gente vai ver que tem umas diferenças um pouquinho maiores em termos de independência de rápido nas versões 4 ou alguma coisa. E eu posso instalar também o binário direto com o Packet Install. Ele vai instalar o binário. Qual é a diferença de eu instalar pelo binário ou pelo código de fonte? No PSD tem um problema que eu não sei exatamente por que tem esse problema que eu não procurei e também me esquentei muito como eu estou voltado para o meu doutorado. Eu estou praticamente cinco anos sendo envolvido com o projeto do PSD em si. É o seguinte, quando eu estava em binário, alguns módulos não estão incorporados, mesmo sendo os principais. Por exemplo, eu consigo abrir uma imagem, processar a imagem, mas não consigo abrir uma janela porque a interface do usuário não está disponível. Aí só compilando no código fonte que eu vou ter essa biblioteca ativa. Não me vai confundir para saber por que, também não me interessa na época, mas depois quando acabar o doutorado eu vou voltar na minha atividade normal que é contribuir com o PSD. Eu sempre uso a versão de current, ou seja, a versão que está em teste pela comunidade para reportar erras e estruturas. o meu desktop em casa é o current. Aqui está o tom 12, versão 12. Então, a diferença da versão 4.2, principalmente a 4.2, para as outras versões do OpenCV, é que ele tenta ser independente da estrutura que você está usando de sistema operacional. Ou seja, ele quer ser o máximo independente do que você tem. Ele quer então ele criou uma API gráfica que é o GAPI. para tentar fazer uma camada totalmente independente da arquitetura que você está usando no trabalho. Então, ele abstrai as classes do Core e a API do kernel da arquitetura. Aí tem mais uma interface que abstrai esse cara todo que vai comunicar com essa e que vai fazer a comunicação com a dependência do hardware. do hardware. O que é essa dependência do hardware aqui? Se você vai trabalhar com Pudra, se você vai trabalhar com multiprocessamento, se você vai trabalhar com um sistema monotarefa. Então, vai entrar a dependência do hardware vai entrar aqui embaixo dessas três partezinhas aqui que vai ter essa interface lógica de programação que é uma API interna que a gente não tem acesso e que a gente vai ter acesso aqui na hora de programar. São as funções que a gente tem nos objetos que tem disponíveis para a gente. Então, se eu compilar esse cara um programa qualquer em OpenCV, eu preciso ter um ninho de bibliotecas para serem atribuídas a ele. Então, se eu vou usar algo para mostrar uma janela, eu tenho que colocar na minha biblioteca a interface gráfica que é OpenCV High Graph User Interface ali para mostrar na tela. O core sempre vai estar presente. Como eu estou processando uma imagem, eu preciso do Image Process e como eu vou ter que ler uma imagem ou ter um e-mail de codex. Então, com isso eu consigo ler uma imagem, mostrando a tela e processar essa imagem. E tem algumas outras coisas aqui que eu coloquei que eu geralmente uso na minha linha de compilação. Mas eu poderia usar aqui, estou usando a codificação do C++14 que é 2014. Poderia estar usando 2017, 2011 que seria C++11, C++17 ou até 20, que ainda está em teste mas já tem disponível. O CELAMI tem suporte a todas essas. O GCC eu não sei como é que está. Desde a briga lá da GPL, né, GLP, GPL3, que o Frio GST foi obrigado a tirar o GCC da base do sistema e colocar um outro compilador. Esse outro compilador foi o CELAMI que já era uma licença BSD e foi dado um gás para chegar até auditar a coisa. Hoje em dia eu consigo compilar todo o sistema com o CELAMI. Na transição foi complicado. Eu tinha que compilar o sistema com o GCC 4.2 ou 4.3 no mesmo. Para depois ter o CELAMI para poder compilar de novo as coisas. Então era bem complicado. Hoje em dia eu posso compilar todo o sistema e basicamente todos os portos com o CELAMI. Aí eu tenho um exemplo de código. Ficou meio estranho. Eu queria testar antes, mas não. Isso aqui é um código bem simples. Na minha de 1 a 4 eu tenho os includes das bibliotecas que eu vou usar do OpenCD. tenho aqui a habilitação do Namespace que eu não preciso colocar nas funções do OpenCD CV dois pontos. A função só para habilitar o espaço de trabalho. A função NAME e aqui o objeto imagem MARX. Esse objeto MARX ele é do OpenCD. Ele é dentro, ele comporta várias informações da imagem. E ele consegue fazer manipulação de imagens de inteiro de 8 bits, inteiro de 16 bits, ponto flutuante de 32 bits e ponto flutuante de 64 bits. Então, se eu quero trabalhar com a imagem com mais precisão, eu posso especificar quantos canais, qual é a minha precisão da imagem que eu quero abrir. Sim, sim. Aqui eu dou o nome do arquivo, que não está legível, mas aqui é o nome do arquivo que eu vou abrir, a imagem. Image Read é onde eu vou ler a imagem, o arquivo de imagem. Ali, estou usando a forma mais simples, ou seja, eu não estou dando nenhum outro argumento depois do plano da imagem que seria o formato que eu queria abrir. Ele já vai pegar a imagem, reconhecer o magic number da imagem e vai ler a imagem de acordo com a informação do próprio arquivo. O que é o magic number? Magic number são dois ou três caracteres que tem no início do arquivo que identifica aquele arquivo, de que tipo é aquele arquivo. Ou seja, o units não reconhece o tipo do arquivo pela extensão. eu posso apagar a extensão do arquivo que através dos magic numbers o sistema vai reconhecer sempre qual é o tipo do arquivo. Então, diferente do Windows que precisa ter a extensão com três letrinhas, o units não tem necessidade. A extensão é mais para nós humanos reconhecermos. aqui embaixo o teste se a imagem foi carregada ou seja, se ela não está vazia se ela não estiver vazia então ela foi carregada. Se ela não estiver vazia aconteceu um erro e não deu para carregar. Aqui eu crio a janela que eu vou mostrar eu nomeei a janela no caso aqui com o nome do arquivo e coloco ela também do tipo normal. Tem dois tipos é normal e autoajustável. Se eu botar autoajustável ela vai abrir do tamanho da imagem que eu tenho. Se minha imagem tiver uma resolução muito grande geralmente a extensão que eu estou trabalhando está na faixa de 3.800 por 2.800 pixels vai ser maior que a resolução do monitor. Então eu faço o Windows Normal que eu defilo o tamanho da imagem que eu quero. Ele vai colocar a imagem do tamanho da janela que eu defini. O Image Show ele vai mostrar a imagem que eu quero naquela janela que eu criei. Para isso o nome da janela aqui tem que ser o mesmo nome da janela que eu criei. Então o título da janela que vai aparecer lá é o nome da janela. E o HP é onde eu vou aguardar uma tecla para eu poder sair do programa. Ele vai mostrar a imagenzinha e eu aperto a tecla fecha a imagem e fecho o programa. Então aqui seria o resultado desse programa. É uma foto que eu tirei lá no barra shop de uma exposição. Então eu abri a imagem ele mostra essa janelinha e aqui é o nome que eu dei para a janela. que é o nome do arquivo. Tá? Com isso eu tenho o meu sistema funcionando no OpenGL no OpenCD. Isso é o básico do básico. Aí eu trouxe alguns exemplos deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para cima que eu ia dar uma conclusão. Volta. Vou carregar alguns exemplos aqui. aqui. agora vem a tezinha branca preta com parrezinhas brancas. para a janela. Vamos lá. 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 Você conhece algum que usa isso? Quase todos O GIMP, por exemplo, provavelmente usa coisa disso aí Provavelmente usa Só o GIMP, com o diretor aqui, o TUR Valeu Valeu Eu botei um comentário aqui no código Para quem dá hora de pegar os arquivos Para a pessoa ter mais ou menos uma noção do que foi feito E aqui eu tenho essa função MouseCallback O que significa esse MouseCallback? Quando eu crio a janela Eu digo para o PCV que toda vez que eu quiser Pegar o evento do mouse O que é o evento do mouse? Ele se mexer, clicar o mouse Ele vai ter que chamar essa função aqui Então quando ele chama essa função Ele vai executar algumas coisas aqui para mim Por exemplo No caso aqui ele vai passar o evento que eu quero A posição que aconteceu o evento X e Y Os flags que significa Se eu apertei uma tecla Se eu apertei E um dado Que é um tipo void que eu posso passar qualquer tipo E esse tipo void que eu passei Eu estou usando como se fosse a imagem que eu quero mexer Então eu testo se é um Se é um evento mouse move Se é um left button down Se é um left button up O que é um left button up? É quando eu solto o botão Então ele gera o evento que eu soltei o botão Então Faço todos os testes dos eventos Para saber qual é o evento que é E depois eu mostro Através de um objeto do próprio PCV Que é o vetor de 3 bytes Esse back3b significa um vetorzinho Com 3 posições de bytes A imagem está com 8 bits E aí eu coloco os dados que eu preciso Que é o evento, o flag O delta que ele gerou Que é o Botãozinho no meio do mouse Aqui não tem Mas o mouse tem aquele roletezinho Ele consegue saber se eu estou mexendo para cima Ou para baixo Deixa eu ver se roda Ah, se roda É legal se roda Então Essa aqui é a função Que eu vou chamar sempre Quando acontecer um evento Do meu mouse E aqui embaixo Tem o programa principal Que eu faço a mesma coisa Eu abro a imagem Verifico se ela foi carregada Crio a janela Seto o callback Para aquela função Do mouse Aqui eu já faço um processamento Da minha janela Que eu coloco Para que a minha imagem Tenha 80 bits Pixel De largura E eu calculo qual é a altura recomendável Para aquela imagem Então eu pego A minha largura da imagem A minha altura da imagem Eu falo o seguinte Não importa a largura que ela tenha Eu quero que ela tenha 800 pixels Qual é a altura da minha maior imagem De 800 pixels Eu calculo aqui Redesenho a janela Para ela ficar com essa dimensão E mostro a imagem de novo E aqui eu faço uns testes Para saber qual foi a tecla Que eu apertei Enquanto não for a tecla escape Que é o código 27 Esse programa vai ficar executando Vai ficar mostrando aquela imagem E eu passei no mouse E vai executar o programa Certo? Tranquilo? É uma biblioteca simples de utilizar Não tem nada assim muito complexo Começa a ter complexidade Quando eu vou começar A gerar complexidade Usar machine learning Fazer visão estéreo É começar a fazer Fluxo óptico de imagem O que é o fluxo óptico Da imagem? É saber Para onde a imagem está indo Vou fazer Por exemplo Eu quero fazer estabilização de imagem Estou com uma câmera Estou trevendo Como é que eu faço Estabilização de imagem? Um dos processos É saber Para onde a imagem está se mexendo Como é que eu calculo isso? Utilizando o fluxo óptico O fluxo óptico Ele vai determinar Para onde os pixels Estão se movendo Tá? Ele pega dois frames de vídeo Dois imagens E compara a diferença E compara a diferença Ele sabe Ele sabe Teoricamente Para onde os pixels Estão andando E com isso eu consigo Fazer um algoritmo Que tente Trazer aquela imagem De volta Para a posição central Da câmera É por isso que às vezes Quando você vai habilitar A parte de Estabilização da câmera A sua imagem Ela fica mais achatada Ele corta um pedaço Da imagem Para poder justamente Que essa flexibilidade Traz a imagem De 100% Do teu visor Do teu filme Tá? Tem outras maneiras De estabilizar a imagem Tem um videozinho Na internet Já há muitos anos Atrás De um cara Colocando uma Polkroy Na cabeça De uma galinha E botando a galinha Na frente Do bote lá Da garanchinha dele Ele andando No lago O barco batendo Mas a galinha Estabilizando a imagem Por quê? Por que que acontece Estabilização da imagem Com a galinha? A galinha mantém A cabeça no lugar O corpo da galinha Se mexe Mas a cabeça Fica sempre Mais ou menos parada Aliás Não é só a galinha Qualquer pássaro Tem esse tipo De comportamento Com a cabeça Ele consegue mexer O corpo E a cabeça Ficar mais ou menos Fixa Num Trajeto só Ele usou A estabilização da câmera Com a galinha Se vocês procurarem Na internet Tem isso aí Bem legal E aí O que acontece Porque o corpo da galinha Entre a maioria das aves Tem o líquido Ele funciona como um acelerómetro O corpo da ave mexe esse líquido, ele nivela e a cabeça fica parada. Como é que é? Faz aí de novo, faz aí de novo. Não, mas é uma informação interessante. Eu não sabia desse detalhe que tinha o nível de líquido dentro da cabeça, quando é lindo, das aves em geral, né? Então, a estabilização de imagem com as aves é bem legal. Se vocês procurarem, tem uma penca de coisa, que eles falem bom. Tem um cara que prendeu uma câmera na cabeça da galinha, fez um capacete e colocou... Então, é isso que eu falei, do... Ah, tá dormindo? Não tô. Porra, rapaz. Mas eu tava conseguindo... Um exemplo é essa balada do... Olha, em nenhum evento eu consegui pegar ele dormindo. É a primeira vez. Normalmente é você que dorme, né, Riso? De aberto, sou eu. Então, esse é um exemplo do mouse. Vamos ver um outro que eu tenho aqui de... De processamento de imagem com filtros pra imagem. O próximo robô que eu fizer é botar a galinha em cima. A galinha é a galinha. Vai dar a palma. Boa, tem que deixar esse cara. O G-Cast fez esse negócio, botaram a mão pro câmera na cabeça da galinha. Os cinco G-Cast começavam a correr atrás da bicha. A imagem é toda estável. A galinha pulava, dava uns trecos doidos. Ela ia lá e não era tremida. É contínua. Faz a galinha correndo. É correndo, é correndo. É correndo, é morrendo. Mas só animador, né? Não tem que saber o movimento de galinha correndo. Porque o coordenador me expulsa do curso. Então, é o seguinte. Esse programinha aqui, ele já faz algumas coisas a mais do que... Simplesmente abrir e redimensionar. Eu tenho a tecla H por help. Ele me mostra aqui embaixo, como é da sonda. Converter a imagem pra tons de cinza. Então, eu vou apertar o G aqui. Porque com uma instrução, eu consigo transformar a imagem em tons de cinza, tá? Ele vai passar de RGB pra tons de cinza. O R reseta a imagem. Eu posso postar as informações básicas dessa imagem. É o I. Então, aliás, eu mostro aqui. Essa imagem tem o tipo OpenCV, 8 bits unsigned, com 3 canais. Tá? No colo. No colo. 576 bits. Ou, 576 de altura por 1.024 de largura. Oito bits, 3 canais. Tá? Então, eu consigo gerenciar toda essa parte da imagem com o OpenCV. Por exemplo, eu acho que esse help não tá tão condizente com o código em si. Mas, deixa eu ver o código aqui. Eu acho que tem esse 10 minutos? 15? Tá bom. Deixa eu mostrar o código desse aqui. Que a gente vai... Que a gente vai... E nós vamos acelerar. Efecto, efecto, efecto. Tá aí o comentário. Como eu faço sempre, colocar aquilo. Aqui tem o callback também do mouse. Deixa eu ver aqui no... Ah, sim. Esse aqui faz o zoom, mas eu não tenho a rodinha do mouse pra fazer o zoom. Eu consigo fazer com aquela rodinha no meio do mouse, com o botão no meio. Eu consigo dar o zoom também na imagem. Graf... Tá. É, só tá fazendo isso. Eu achei que tivesse por mais... É que eu fiz isso já tem um tempo. E aproveitei isso pra... Pra nossa palestra aqui. Então, se eu voltar aqui... Pra imagem... Eu acho... Um cantinho do mouse aqui, eu faço isso. Cantinho do pacete. Alguns são assim, outros são doente. É, não sei. É, esse aqui não tá... Eu não... Na verdade... Eu uso esse computador só pra dar palestra e aula. Eu não uso mais nada. Deixa eu ver se... Acho que eu trouxe o meu mouse, peraí. É o mouse com a rodinha? Tem o mouse aqui. Eu acho que eu tenho... Ah... Só que eu vou ter que tirar aqui uma... Uma vez... Faltou a porta. Faltou a porta. Essa é uma grande desvantagem, assim, no mundo Unix. Na verdade, no Windows também deveria ser feito. Então, você tem que desmontar todos os pendragens que você tem usando. Então, com o mouse aqui, fica mais fácil de... Fazer operações. Isso se eu achar o ponteiro do mouse. Não, é que eu tenho que ir no lugar errado, né? Da janela. Ninguém tá vendo o ponteiro do mouse, hein? Tá lá em cima. Tá na imagem. Então, eu consigo fazer o zoom na imagem, só girando a corinha do mouse aqui. Ele tá fazendo um defeito ali, que eu não me preocupei muito em corrigir, que é redesenhar a janela do tamanho da imagem. Então, só deixei a janela do mesmo tamanho e mostrei o zoom da imagem. Quando eu faço o zoom in, eu centro a imagem, o ponteiro do mouse pra ele fazer a entrada. Mas, e quando sai, ele vai diminuindo. Eu deveria diminuir a janela também pra caber direitinho. Mas eu ignorei, não fiz muito isso, não. Como é que é o zoom in? O zoom in? Não, não. Como é que você fez aí? É só mudar o mouse. Não pega muito bem esse gesto, mas tudo bem. Então, ele vai tentando sempre centralizar a imagem. Pode dar um pouco o mouse ali e pegar o centro. Então, são coisas bem simples de fazer o seu passo com uma ou duas linhas de código. Não é muito complicado. Como tá mostrando aqui. Em Python, então, hein? Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não sei qual é o nome em Python. Programa em C, C++, Ascender. Não sabe porque você não pegou, cara. Visual Basic. Muito fácil. Programa em C, C++, Creeper. Por isso, você até te sacarece. Você é que programa em C ou programa em Python? Nunca pensei em programar em Python. Talvez, talvez... Eu sei se é pra ser mais mágico. Tem noção de Python só. Eu não sei programar em Python. Também não faço muita questão. Mas pode ser que eu queime minha língua que ano que vem eu tenho que fazer ou outro. Mas até agora eu não senti necessidade de usar Python. Você sente necessidade de ter mais tempo na vida? Você sente necessidade de ter mais tempo na vida? Exatamente. Passa pra Python que você vai ter mais tempo na vida. Você vai fazer muito mais rápido do que em C, cara. Uma coisa que eu já vi que o código em Python é um pouco menor. Mas como ele é interpretado, eu acho que ele é mais lento. Pra isso aí não que você vai estar chamando o OpenCV, né? É o que tá. O OpenCV nada mais é no Python do que como se fosse uma função interna do Python, né? Ele já tá pré-compilado ali, é uma biblioteca incorporada. Ele vai ser mais rápido. Mas a chamada da função, né? O passo a passo, reconhecer que aquilo ali é uma chamada pra aquela função é lento. Porque ele tá interpretando na hora. Faz em Assemble, então, cara. Olha, Assemble 8086 é um pé no saco pra fazer. Dá pra fazer, mas não é um pé no saco. Mas C é um pé no saco também, cara. Não, não é. Um Python, cara. Se você já programou em Assemble, é de um PDP ao mês de setembro. Se programou no Assemble... É um argumento, né? É um argumento dele contra ele, né? Olha, o programa em Assemble é de 80, 80 e 86, mas é um saco. É um pé no saco fazer o programa com Assemble. Se ele precisa dar essa performance toda, ele vai fazer. Então, aqui, ó, a gente pode ter várias... Como é que a gente faz o zoom aqui, ó? Eu verifico se o delta, né? Aquele valor do delta que eu faço, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo... Na verdade, eu nem faço muita questão se ele seja positivo ou negativo. Mas ele sabe que ele vai rodar pra cima ou pra baixo. Se ele for positivo, tá rodando pra cima. Se for negativo, tá rodando pra baixo. E eu faço ali a soma aqui do delta. Não importa muito se é positivo ou negativo. E ele gera, pra mim, o zoom da imagem. Só redesenhando a imagem. Tá? Eu faço aqui, eu redesenho a imagem. O OpenCV, ele é bem legal, tem alguns tipos próprios. Por exemplo, o size, ele é um vetorzinho com duas posições de índice. Tá? X e Y. O VEC é um vetor. Você pode ter o VEC 3B, 3F, 3U, que são vetores de 3 posições, de inteiro, flutuante e ansaio. Então você tem vários tipos de... tipos definidos que você pode usar na sua programação. E além disso, tem outras bibliotecas que te ajudam na programação com o OpenCV. Uma delas é o AIDEN. Alguém já ouviu falar da biblioteca AIDEN? É uma biblioteca direcionada para fazer programação, principalmente matricial. Se você quiser fazer cálculos de matrizes, pegar um vetor de uma matriz, uma coluna de uma matriz, fazer soma de matriz, multiplicação. Toda aquela álgebra linear que a gente conhece... Num pai, cara? Python tem também. Sim, mas o AIDEN está lá pronto já há mais tempo do que o Python. É mais amadurecido. O nome é AIDEN. AIDEN. Alto vetor, né? Será? AIDEN. Será? Então, a gente tem uma facilidade bem grande de trabalhar com matrizes. E nada mais é esse OpenCV, ele usa o AIDEN incutido nele, tá? Que é uma matriz gigantesca da imagem, na X por Y, e os canais RGB ou RGBA. Ah, eu quero mudar de espaço de cor, eu posso mudar de RGB para HSV, para Y, que eles são espaços de cor todos esquisitos. Tem todas essas conversões de ida e volta, então você pode trabalhar muito bem com o OpenCV para trabalhar espaços de cores, fazer misturas de canais com alfa, você pode criar até a sua imagem própria, você criar uma imagem com vários canais, quantos canais você quiser. Ele permite isso, o objeto mate, você pode criar ele com variável de canais. Ele trabalha bem com um canal, que é monocromático, o GIF, a gente sabe que o GIF ele é de 0 a 255, é indexal, então é um canal só. Ou então, com três canais RGB, ou quatro canais RGBA, ou quantos canais vocês quiserem. Bom, o Carlos já está aqui, me apontando quase cinco minutos. Alguém tem alguma dúvida? Diga. Se eu souber respondendo. Ele, o ponto de estado é a câmera, o resto que está passando na fevereira é que está movendo, ele assume isso. A câmera está estática. A câmera está estática. O que está se movendo é o que vai passar, a qualidade, não é a câmera. Agora, eu concordo, assim, existe uma biblioteca chamada, deixou um programa chamado ImageMatch. Sim. Tem praticamente todas as funções do... Não sei, tem muita coisa a perceber. Tem muita coisa... Não, não tem muita coisa de eu perceber. O ImageMatch é uma biblioteca bem antiga para abrir e... Ele não é processamento de imagem. Ele é mais para abrir e gravar imagens. Então, o GIF, às vezes, eu acho que usava ele, não sei se ainda usa. Muitos programas gráficos usava o ImageMatch, porque ele conseguia ler os formatos mais obscuros de imagem e gravar esses formatos. Agora, eu não sei como é que está. Realmente, eu não sei. Rios, o ImageMatch tem filtros, sim. Tem filtros, ele re-renderiza a imagem, ele trabalha a parte de brilho e contraste, balanço, corta, recorta. Tem... Transforma em preto e branco. Faz composição. Faz composição. Rasteriza. O ImageMatch rasteriza. E ele, inclusive, tem uma interface gráfica mínima. Você digitar só o ImageMatch que vem e vai aparecer com os menus à esquerda. Eu usei há muitos anos. Eu acho que quando eu fiz meu mestrado em 94, acho. Aí, eu pensei em usar, mas depois eu fui usar o... Como é que eu falo? F... F-Design, mas é o que é fácil de lembrar. Agora me lembro. Foi uma biblioteca que fazia janelas na época que a gente usava um XF56 ainda. E quando a gente vai saber quando a gente vai usar uma ou outra? O OpenCV é para visão computacional. Se você for fazer qualquer coisa, mais do que abrir imagens e salvar imagens, provavelmente você vai precisar o OpenCV. Porque ele tem, por exemplo, ele tem funções para você passar filtros aleatórios. Você cria o kernel do filtro e ele passa o filtro para você na imagem. Ele tem já pronto Laplace, Gaussian, média, filtro de média, filtro de passa baixa, passa alta, tem convolução. Tem tudo isso que é uma função. Você passa os parâmetros na função e retorna o resultado. O OpenCV é mais baixo nível, né? Você vai fazer um Laplace ali e tal, o ImageMagic é mais intuitivo, né? Você vai ali, passar para a escala de cinza e tal. Ele não é a visão computacional, ele é só para a processão de imagem. O ImageMagic é tipo um GIMP em linha de comando. O OpenCV você poderia usar para construir um GIMP. Então, eu vi aí o OpenCV e eu já uso a biblioteca para outras coisas. Eu queria saber se você, na sua tese, no seu trabalho, se você também usa para vídeo. Tipo, reconhecimento facial, de material, de espaço. Eu não posso entrar muito em detalhe porque o teste de doutorado tem que ser uma coisa nova e eu não posso divulgar assim nunca. Não, sim, mas você usa. Mas o meu objetivo é pegar o vídeo, processar esse vídeo, reconhecer o que está no vídeo e gerar um tipo de alarme. Legal, senhor. Quando eu estou respondendo, o que é que ela muda? A minha tese? Ano que vem. Aqui, ele aqui. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Conhece a chamada de machine do ano do OpenCV? Não, eu não trabalhei ainda. Talvez eu tenha que trabalhar até o meio do ano que vem. Você conhece algum site, algum recurso para poder me orientar? OpenCV.org. Tem tudo lá. A documentação do OpenCV é farta, muito rica e tem alguns tutoriais, alguns não, tem vários tutoriais na internet, tá? Muitos. Se você procurar, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Mais alguém? Tem interação com galera de jogos, como o VUCA, dá para fazer interações? É, VUCA é o OpenGL novo, né? O que está sendo desenvolvido com a parte do console do OpenGL. Eu não sei se ele suporta o VUCA, mas com o OpenGL com certeza. Essas janelas que abrem é em OpenGL. Então, para finalizar, você tem que trabalhar com o OpenGL, você atrasar banco de dados, porque essa imagem está no plano, então... Não, aí não é com o OpenCV, é você que está pegando a imagem e gravando o plano de dados. O OpenCV é para fazer o Machine Learning e visão computacional. Bom, o resto que você fizer, é o que você está adicionando. É o que eu estou fazendo na minha tese, eu estou adicionando coisas que o OpenCV está me ajudando a evitar o reprogramar. Gente, tem que encerrar, porque o tempo é tempo e aqui... Nasci, só um segundo. Vou botar meus contatos aqui na tela. Não vou botar não. Perdeu? Eu acho que eu desliguei, puta. Fala, então, o que está no vídeo. Eu arranquei a tomada no lugar. Depois eu dou meus contatos. Fala um aí para a gente estar no vídeo. Riso, arroba Riso... Riso com dois E's, tá? .enjo.pr, é o meu e-mail. Ou Riso, arroba UFRNJ.br. Eu vou depois deixar com o Gadu o meu BitLab, que eu acho que tem esses códigos todos. Vocês podem pegar para público, só pegar para olhar, fique à vontade. Agora eu não vou entrar para ler. Esse laptop está sem bateria, ou melhor, a bateria está muito ruim. Ele fica funcionando dois, três minutos e... . . E aí, João, é sempre muito bom conhecer aqui, cara. Aquilo que eu falei no início da palestra dele, a gente tem uma trilha de desenvolvedor. É só um relato. Uma época, essa trilha ficou muito forte. Inclusive, teve oficinas de como desenvolver com o Gimp, com o próprio... É, o João Bueno, né, um dos principais programadores de Gimp, e ele mora no Brasil. E essa trilha andou um tempo, tem umas duas, quase três edições, sem nada. E ela é importante, porque nós, designers, consumimos esse tipo de software, né, e precisamos dos desenvolvedores, e precisamos que dentro do evento, a gente motive outras pessoas que têm inclinação ao desenvolvimento, desenvolverem para esses softwares para eles continuarem existindo. É, o software livre, a base dele é a comunidade. Não tem uma empresa por trás. A base é uma comunidade. E se essa comunidade de desenvolvedores começar a diminuir os nossos releases, as novas versões dos softwares que nós consumimos, demoram mais. Tipo o Gimp, que demorou quatro anos, quase cinco, para sair a versão 2.10, por causa do time reduzido, por causa da ausência de developers. Então, até um apelo aqui, você estava falando de machine learning, vocês são codificadores, procure um projeto de software livre e ajude, para poder a gente respirar também, são os dois lados da moeda aqui, da computação gráfica. A galera que desenvolve, que é essencial, e os artistas que humanizam essa tecnologia. Entendeu? É, como eu falei no início, né, nós temos que, não só consumir o software livre, tem que ajudar. Exato. Se a gente não ajudar, como é que a gente vai manter? As novas gerações, nem sempre estão carregando muito bem. Assim, agora, vou te dar uma notícia em primeira mão, ele, o Cadu, conhece meu filho, né, eu vim aqui no primeiro binografe, eu acho que em 2011 ou 2012. Aí, o Cadu falou assim, para mim, ele me pediu para fazer palestras, eu falei, não, por não dar, Cadu, eu ia começar no fazer doutorado, não comecei naquela época, comecei depois. E pediu, falou para o meu filho, né, meu filho não tinha nem começado a faculdade de computação. Hoje, ele está trabalhando numa empresa, terminou, já, e está querendo contribuir com o Mozilla. Show! E eu já falei com ele, ó, ano que vem tu vai lá falar no binografe. Ele não veio... Eu acho que desde o início do ano, o Rock Rio, e foi para o Rock Rio. Não, sem problema, gente. Então, risa, gente. É isso tudo. Olha lá. Aquele circo e outro de circo, tá, 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 e depois a gente volta. Tá, tá, tá.